Oi, eu sou o Hades e hoje estamos com as melhores propagandas dos jogos mobile. Hoje vamos aqui reagir às incríveis e maravilhosas propagandas dos mobiles. E eu sei que vocês estavam aguardando este vídeo igual um incrível pai de família que está em quarentena e está doido para encontrar aquele seu travesti favorito. Aquele travesti que consegue ter pirumba 15 centímetros maior que ele. Não existe um pai de uma família certa que não tenha um travesti envolvido. Então, eu sei que vocês estão aguardando igual esses caras. Eu sei que vocês estavam aguardando muito isso aqui. E muito obrigado às pessoas que me mandaram lá no Instagram. Sabe o que? E muito obrigado às pessoas que me mandaram lá no Instagram algumas propagandas, né? E eu salvei algumas que vocês me mandaram. Me mandaram lá no Facebook também. Enfim, me mandaram essas merda pra caramba eu reagir. E eu tenho que fazer isso. Fazer o quê? Tá cheirazinha, velho. Então, hoje, iremos reagir às maravilhosas propagandas de mobile. Chegou o momento. Vamos lá. Estou preparado. E eu decidi fazer um pouquinho diferente hoje. Hoje, eu não vou só ver essas propagandas. A gente vai dar notas pra elas. Eu quero evoluir um pouco. Eu quero pegar essas beldades da natureza e mostrar o quão elas merecem reconhecimento. E vou dar uma nota aí de reconhecimento de quão bom são essas propagandas. Bom, bora, deixa o seu like, se inscreve nessa merda de canal e vamos falar das propagandas mobile. E aqui nós temos o Hero Wars. Hero Wars. É um joguinho que essa merda aparece pra mim toda hora. Então, vamos assistir isso aqui. Isso aqui eu acho que eu ainda não vi ainda. Eu só salvei essa merda. Tem uns que eu entro salvo e dane-se a vida. Bem, esse aqui, a gente tem que observar que é um jogo que envolve conhecimento. A gente tem o cano aqui, né? Então, a gente tem um líquido que possivelmente é um líquido perigoso. A gente pode ver. A gente vê que nosso personagem aqui não está manobrando esse item perigoso com nenhum tipo de EPI. Então, é algo que eu já vou descontar pontos, talvez, né? E a gente precisa canalizar esse líquido aqui pra derrotar o nosso amigo orc, né? Óbvio. Você vê um orc de machado, a mesma coisa que você vai fazer é tacar um líquido ácido nele. Não é xenofobia, não é xenofobia. É só ele conectar essa merda aqui e girar isso aqui pra pegar no orc, né? Mas ele decidiu fazer uma abordagem diferente. Ele conectou ali em cima. Mas tudo bem. Cada um resolve o seu problema de uma maneira, mano. E aí ele pegou, ele jogou pra ali pra baixo. Parabéns, parabéns. Ele tacou o ácido nele mesmo. Eu acho que foi só pra mostrar. Vamos ver. Vamos dar uma segunda chance pra ele. Eu acho que ele consegue. Ele consegue fazer isso. Agora ele decidiu jogar ali embaixo, né? Não, cara. Não faz isso. Não é possível que as pessoas não contratem alguém com pelo menos 10 de QI pra fazer essas propagandas. Ao mesmo tempo, eu vou dar um ponto positivo. Porque, pelo visto, ele é um jogo acessível. Ele deu acessibilidade pra uma pessoa deficiente mental poder testar o seu jogo. Então, pode-se considerar uma forma de acessibilidade, não? Então, eu não vou tirar ponta. Eu vou considerar aqui. Mas, né? Muito deficiente. A deficiência é bem forte aqui. E a propaganda, eu vou dar também uma nota 6,5. 6,5 pra propaganda, né? Porque é o QI, foda-se. É a vida. Vamos pra próxima maravilha da natureza, meu Deus. Eu amo muito isso aqui. A gente tem um Wild Frontier aqui. A gente pode ver, primeira coisa, que é um jogo que você encontra uma gangue e constrói o seu próprio império do Faroeste. Interessante. Se a gente for ver aqui a foto do jogo, né? Eu já vi essa foto em algum lugar. Vocês já viram? Eu acho que eu já vi. Lembrei. Red Dead Redemption. Eu sabia que Red Dead Redemption tinha copiado o incrível Wild Frontier. É óbvio, né? Eles copiaram toda a paleta de cor. Eu sei. É complicado, né? A Rockstar vai copiar, óbvio, um jogo que é maravilhoso, que é o Wild Frontier. Então, a Rockstar copiou aí os caras. Mas vamos ver a propaganda, né? A gente tá aqui pra ver a propaganda e não pra analisar o Avatar merda. Estouro aqui, velho. Tomei um susto. Propaganda alta pra cacete. Perdeu meio ponto. A gente tem o urso sendo atacado por uma alcatéia de lobos. Eu sou muito bom de português. E aqui, o jogo... O jogo... Ó, ó. O jogo tem potencial. Jogo mobile com escolhas tem potencial. Então, você vai escolher entre salvar o urso ou ignorar. Você basicamente salvou o urso pra ele matar o resto da floresta inteira, né? Eu acho que não foi uma boa. O urso caçou os viadinhos? Beleza. O urso caçou um peixe? Beleza. O urso coletou madeira e cortou em toras certinho? Beleza também. Normal. Acontece sempre. E aí, o cara tem tudo de bom. Olha, olha. Muito boa. Muito bom. Eu gostei disso aqui, né? Lembra muito o verdadeiro dente. Foi igualzinho. Primeira coisa que tem é que o cara matou a alcatéia de lobo pra salvar os ursos, né? Uma coisa nobre que ele fez. E se aproximou dos ursos. É óbvio. Se você matar um lobo que tá... Ou alguma coisa que tá ameaçando um urso de 3 metros. E você se aproximar dele. Ele vai reagir com um coraçãozinho pra você. Provavelmente, ele já tem a reação nova de coraçãozinho no Facebook. Que nem eu tenho. Os ursos são muito carinhosos. Ele vai coletar recursos pra você. Ele vai pegar madeira. Ele vai pegar peixe. E no final, você vai obter recursos. Ele coletou até 220 de trigo. Que eu não vi ele coletar isso. Essa propaganda aqui é muito boa. Excelência. Tem um enredo amarradinho. Tem escolhas. Nota 9,5. Só tirei meio ponto porque essa merda estrondou. E eu tava sem fone e eu tomei susto. Então, 9,5 nota. Tá muito bom. Muito bom essa propaganda aqui. Gostei, né? Muito bom. Muito bom. Inclusive, ele lançou uma versão que é inspirada em filme. Que é chamada Ursos Grandes, Peludos e Mansos. Que totalmente define aí o gênero desse jogo. Esse jogo aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Melhor que isso. Só enfiar a bunda no arame farpado. Essa aqui eu ultrapassei. Ela não é mobile. Mas ela merece o seu devido reconhecimento. Porque eu tenho que agradecer aqui. A galera lá do Perfect World Nostalgia. Porque os caras fizeram um excelente trabalho. Em contratar um excelente ator consagrado. Pra poder participar das propagandas dele. Então, eu vou... Esse aqui já subiu no conceito. Por isso, embora não seja mobile. Eu vou deixar ele entrar aqui. Muito bom, galera, desse Perfect World aqui. Vamos ver. O Perfect World Nostalgia já está sendo inaugurado. E o administrador já está online. Tá liberada a baderna, viu? E aí, galera, vamos jogar? Eu já tô aqui. Só falta você. E vai comigo. O administrador está me chamando pra jogar com ele. Cara, essa propaganda me deixou realmente tentado a jogar o jogo. É um ponto pra ela. Eu gostei. Eu só não gostei. A única coisa é porque a gente não pôde ver a shemale dele. A gente não pôde ver o personagem dele feminino entrando no jogo, pedindo gold, cash, itens de cash. E o cara caía achando que era uma mulher. Só faltou isso pra ficar perfeito. Uma shemale trombuda só. Mas a gente vê o administrador aqui nessa propaganda maravilhosa do Perfect World. Tá de parabéns. Eu gostei. Nota 8 pra essa propaganda aqui. Show de bola. Parabéns aí. Um inscrito chegou pra mim e pediu pra eu reagir a propaganda de um jogo chamado Lords Mobile. Até que eu fui pesquisar no YouTube e eu descobri um mundo de satisfação e felicidade. Porque tem um canal chamado Lords Mobile ADS. É um canal só pra propaganda disso, velho. Tem coisa melhor? Eu acho que não. Mas eu encontrei uma propaganda aqui que eu achei muito boa. Que merece estar aqui concorrendo com as outras tantas boas propagandas que nós temos nesse vídeo. Que é o vídeo chamado FZ0055RU. A gente pode ver assim inicialmente que é um acampamento. Tem um cara aqui dando uma roçada gostosa no outro aqui. Dá pra ver a cara dele de felicidade. Ele tá bem feliz. Tem uns outros amigos ali. E bem. Tá ali a classificação etária mais 12. Você tem que ter mais de 12 anos. O que talvez possa estar errado. Parece. Mas a gente tem aqui o acampamento da felicidade. Tudo que você precisa, né? Água termal. Um patinho de borracha, banheira. Coisas cutucando as suas costas. Perfeito. Eles estão ali batendo um rango. E tem um monstro puto da vida ali. Tá preso, né? É óbvio, né? O melhor que você vai fazer quando você sair da jaula é gritar e sair andando com calma. E aí, né? Tem os dois moços ali, feliz. É, sou eu e o Colúcio aqui. Tomando banho na banheira, feliz da vida. Ele fala, passa pra cá. E o cara pega o patinho de borracha. O que esse cara quer? E aí ele pega um cristal roxo. Esse cristal roxo aqui, provavelmente... Eu não faço ideia do que seja. Cara, não faz isso, cara. Mano, calma. Tem calma. Você vai pegar os cristais? Tira o cara da banheira. Não mete a mão pra pegar os cristais, que provavelmente você não vai pegar o cristal que você está desejando nesse momento. Não é uma coisa muito sábio a se fazer, né? Você consegue ver aqui a reação do Ruivinho? Que ele está doido pro cristal ser confundido. Olha isso. Você consegue ver? Ele tá doido. Fala, aí pega o cristal errado, por favor. É tudo que eu te peço. E aí ele sai correndo atrás do cara porque pegou o cristal ou porque ele queria que pegasse outra coisa. Interessante essa propaganda. Eu gostei. Eu achei ela muito boa. É uma propaganda. Abrange diversos públicos. Ela tem aquela pitadinha de militância gostosa no fundo ali. Você vê que ela tem uma representatividade, né? Tem eu e o Colúcio ali na banheira. Eu vou dar nota 10. Eu gostei bastante. Essa aqui pra mim até agora foi a melhor. Nota 10 essa propaganda. Está de parabéns. Muito bom. Muito bom. E aí, meus queridos? Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like nessa desgraça. Se inscrever se você não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo que eu estou pensando em fazer vai ser reagir em alguns comentários engraçados na Steam ou, sei lá, coisas com jogos aí. Se vocês quiserem me mandar prints, essas coisas, me mandem aí no Instagram, Twitter, Facebook, onde vocês quiserem me mandar. Pode mandar e sejam felizes. E é isso. Beijo, beijunda e fui!